Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Diago de Paratype E aí, amizinho, toquinho, segura a imorça E o tocha, todo mundo tá ligado com o rap foda Que pôr, pôr grande essa menina tem Que pôr, pôr grande essa menina tem Rebola, rebola, vai, empina, empina e vem Rebola, rebola, vai, empina, empina e vem Essa menina me hipnotizou com esse corpo Meu Deus, é que calor, tá roubando a cena Tá daquele jeito, tô de olho nela Vou brotar, vou brotar, vou brotar sem medo Vai, vou brotar, vou brotar, vou brotar sem medo Que menina é essa? Traiu minha atenção Ela paralisa o popô no chão Ela para, para, o popô no chão Ela para, 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 para o popô no chão Ela para, para, o popô no chão Ela para, 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 vai, o popô no chão No beat, bate, 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 batidão, estroda Estroda, estroda E o Diego, a mídia aceita, meu amor Que popô grande essa menina tem Que popô grande essa menina tem Rebola, rebola, vai, empina, empina e vem Rebola, rebola, vai, empina, empina e vem Essa menina me hipnotizou com esse corpo Meu Deus, é que calor, tá roubando a cena Tá daquele jeito, tô de olho nela Vou brotar, vou brotar, vou brotar sem medo Vai, vou brotar, vou brotar, vou brotar sem medo Que menina é essa? Traiu minha atenção Ela para, alisa, o popô no chão Ela para, para, o popô no chão Ela para, 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 o popô no chão Ela para, 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 vai, o popô no chão Tô no chão Tô no chão Tô no chão No beat Bate Bate Batidão está Estroda 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 DJ Joe, Joe O rei das novinhas Amém.